Primeira coisa, começa a sua nuvem. Depois, pastas padrão dentro dessa nuvem. Tenha pastinha padrão pra cada projeto. Por quê? Porque fechei um cliente novo, eu não vou ficar criando as pastas de novo do jeito que eu acho, cada um de um jeito. Por quê? Porque no futuro você vai precisar pesquisar nessas pastas, sabe? Você vai ter que lembrar. Por quê? Porque o cliente liga, de repente, no meio da tarde, fala, fulana, olha só, eu tô precisando da planta de iluminação porque eu acho que eu perdi. E aí, se você não tem pasta padrão, nome de arquivo padrão, organização, como é que você vai achar a bendita da planta pra enviar pro seu cliente? A gente tem que criar facilitadores. Pra quê? Pra não precisar usar o penso o tempo todo. Por quê? Porque cansa, gente. Cansa pensar o tempo todo. Cria padrão pra tudo. Cria sua prancha padrão. Ou seja, seu modelinho de prancha padrão, repete ela em todos os projetos. Da mesma forma que você cria a prancha, você pode criar os detalhes padrão. Vamos lá, projeto de gesso. Existe o quê? Cinco, seis tipos de sancas, né? De negativos. Cria os padrõezinhos e repete. Você vai mudar o projeto? Claro que você vai mudar. Mas tem muita coisa que pode estar pronta. Até. E aí